Hoje o mundão tá perdido, elas que pegam e me usa, não tão mais querendo o romance, só que é uma transa maluca. Hoje o mundão tá perdido, elas que pegam e me usa, não tão mais querendo o romance, só que é uma foda maluca. Que porra de marretada, é só seu cão na costela, tapa na bunda, tapa na cara, puxão de cabelo e linguada na tcheca. Que porra de marretada, é só seu cão na costela, tapa na bunda, tapa na cara, puxão de cabelo e linguada na tcheca. Que porra de marretada É só socar na costela, tapa na bunda, tapa na cara, puxão de cabelo e linguada na tcheca Tapa na bunda, tapa na cara, puxão de cabelo e linguada na tcheca